Continuando a análise do Código Civil, a Lei 10.406, analisando a parte geral, livro 1, das pessoas, título 1, das pessoas naturais, no seu capítulo 1, da personalidade, da capacidade, passamos a analisar o artigo 8º do Código Civil. Artigo 8º, se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Então, o artigo 8º está tratando sobre a chamada comoriência, que ocorre quando dois indivíduos que são sucessores entre si e eles falecem na mesma ocasião. Isso ocorre muito em acidentes, por exemplo, um acidente de avião, onde um pai e um filho estão no mesmo avião. Então, ocorre a comoriência. Então, os requisitos são basicamente esses dois ou mais indivíduos que têm um falecimento na mesma ocasião e que não tem como saber quem morreu primeiro, ou quem morreu antes ou quem morreu depois. Então, como não há a possibilidade de saber que um faleceu antes ou depois, para efeitos do direito, presume-se que os indivíduos morreram ao mesmo tempo. Qual a consequência jurídica disso? O fato de ocorrer a comoriência trata sobre questões relacionadas, por exemplo, à herança, quando se trata em relação a um herdeiro e em relação à questão da sucessão da herança, quem é que vai herdar os bens daquela pessoa. E é importante ressaltar que na comoriência, pelo fato de ser uma presunção da morte dos indivíduos, não poderá haver sucessão entre os comorientes. Ou seja, considera-se como não tivesse herdado um em relação ao outro. No caso, o pai que tem o filho não iria passar a herança para o filho e, portanto, os herdeiros do filho iriam herdar a herança dele. Pelo contrário, os bens não iriam ser considerados como se estivesse a relação de sucessão normal, como se eles estivessem vivos. Então, o artigo 8º trata sobre isso. Se dois ou mais indivíduos, esse requisito inicial tem que ser dois ou mais. Por que não um? Porque justamente não há consequências jurídicas. Se uma pessoa faleceu, basicamente haverá a sucessão normal dos bens, haverá o efeito normal da morte civil. Agora, quando há dois indivíduos e eles podem ter série de repercussão entre si. No caso, por exemplo, também o marido com a esposa falecer na mesma ocasião tem a relação também. Ou a pessoa, o companheiro e a companheira em reunião estável também tem essa relação de comorência. Tem que ocorrer o falecimento na mesma ocasião. Um acidente de ônibus, onde foi drasticamente... Várias pessoas acabaram falecendo nesse mesmo acidente, ou um acidente de avião, ou algum evento de cataclisma, ou algum evento que faça com que não seja possível determinar quem faleceu primeiro. Não podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros. Ou seja, não dá para saber quem faleceu primeiro ou quem faleceu antes. Então, o próprio código estipula que presume-se simultaneamente mortos. Ou seja, como se eles tivessem falecido no mesmo instante, na mesma ocasião. E, portanto, não há sucessão entre esses comorientes. A expressão comorientes é utilizada justamente por esses indivíduos que falecem ao mesmo tempo em relação ao outro. E, portanto, não há sucessão.